Então pra começar o nosso spa em casa, eu separei todos os produtos que eu vou usar Pro cabelo, pro rosto, pros lábios Eu separei e deixei tudo em cima da minha penteadeira Pra ficar ainda mais prático na hora que a gente for usá-los Bom galera, eu comecei aplicando um óleo da Garnier Fructis Pra hidratar o meu cabelo, então eu passei nos meus fios Prendi e deixei alguns minutinhos antes de tomar o meu banho Pro meu cabelo ficar bem hidratadinho Esse é o shampoo que eu uso no momento, Brilho Vitaminado da Garnier Ele deixa o meu cabelo muito hidratado, além de ter um cheirinho muito bom de chiclete Depois eu vou aplicar o alce, vou deixar agindo por 3 minutos E vou prender o meu cabelo e colocar a touca térmica pra potencializar a minha hidratação De esfoliante eu vou usar o hidraderme de morango, tá? Vou passar em todo o meu corpo, pés, mãos, ombros, pernas Pra deixar minha pele bem lisinha e tirar todas as pelinhas mortas Depois do banho eu vou passar um finalizador da marca Anetum Que ele vai hidratar e condicionar o meu cabelo Bom, então eu vou passar em todos os meus fios e depois pentear muito pra ele ficar bem lisinho Vou usar um hidratante da marca FUN de Pitanga em todo o meu corpo Depois de ter tirado as pelinhas mortas e esfoliado Eu vou hidratar bem o meu corpo Vou colocar uma roupinha bem confortável pra ficar bem à vontade em casa O Avon Solutions, que é um tônico facial Eu gosto muito dele porque ele não deixa a minha pele vermelha E ele super hidrata e deixa ela sem nenhuma oleosidade E então eu vou passar com algodão Principalmente nas áreas mais oleosas, tá? Pra deixar bem lisinha e sem oleosidade Eu simplesmente amo essa máscara do Avon de Pepino É uma máscara transparente que você passa em todo o rosto Principalmente nas áreas oleosas E aí você deixa por 30 minutos e retira Vai ficar tipo um plástico E nas áreas oleosas vão ficar sequinhas, bonitinhas E então ela vai ficar assim quando você passar Como os meus lábios estavam muito ressecados Eu resolvi fazer uma esfoliação caseira Só que em vez de eu usar mel e açúcar Eu usei uma geleia própria para os lábios e açúcar Essa geleia, ela é tipo uma aguinha, ela é bem molinha Que você passa nos lábios pra refrescar e pra hidratar Então a minha é de framboesa E eu usei o açúcar, tá? Então, gente, eu não sei se pode usar geleia de comida Então a minha é própria para os lábios E aí em um recipiente eu coloquei um pouquinho de açúcar E pinguei uma gotinha de geleia, tá? Esse tanto foi mais que suficiente Deu pra esfoliar muito os lábios Então não precisa colocar muita quantidade, tá? E com o cabinho de uma colher Eu fui mexendo, mexendo, mexendo Até misturar bem Pra eu poder passar nos lábios Então pra passar essa misturinha nos lábios Eu comdeci com água Então depois eu fui passando com documentos circulares Depois de esfoliar é hora de hidratar Então eu usei esse lip balm que é um Donald É muito fofo Bom, agora é hora de relaxar Eu liguei uma velhinha e fui dormir Então você pode ler um livro E tal, escutar uma musiquinha Que é hora de deixar o estresse de lado E relaxar, sabe? Dormir Coloquei minha vendinha e capotei Tava morrendo de sono Eu vou deixar você Eu vou deixar você Eu vou deixar você Eu estou me relemando A idioma que eu esqueci Xa-la-la-la-la-va-ka-sha